Como uma pessoa normal testa um sofá? Hummm, bem confortável, hein? Nossa... Muito bom! Como eu testo um sofá? O que é isso? APAARÊ!!!! SÓI, SÓI, SÓI! Você vai cortar tudo que você jogou no chão, tá aqui? Clamou, meu filho, até o papai com as loucuras dele! Você tá quebrando tudo! O papai quebrando a casa tudo! Quer pular lá? Não, não, não! Meu bem! Oi, para você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira. Que filme legal que está passando na TV. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já chega no like. Já chega aonde? Clica no gostei para marcar a presença aqui no vídeo. Já se inscreve aí embaixo se você é novo aqui no canal. Para receber os próximos vídeos, que tem vídeo todo dia ou quase. Cansei. Preguiça. 10, 10. 10. Tudo bem, eu te perdi. Galera, o negócio é o seguinte. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa muito legal aqui em casa. Que vai ser uma sala de cinema. Como assim? Hoje eu vou transformar essa sala aqui em um cinema. E para isso eu vou precisar comprar algumas coisas. Mas o principal a gente já tem, que é uma TV grande. Então essa é a tela do nosso cinema. E as poltronas são essas pretas aqui, que são muito confortáveis. Reclina e tudo mais, você consegue esticar o pé. Olha só. Vou zoar o papai, galerinha. Sentou aqui. Vai pra cá, pai. Você tá atrapalhando. Vai pra lá, é que? Vai pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Vai, sobe. Vem. Vem. Vem com o pai. Sobe aqui logo. Puxou a alavanca. E não funciona. É, tem que dar um toquinho aqui, ó. E você consegue deitar ela todinha, ó. Então a poltrona do cinema a gente já tem. A tela. Vai ser essa TV aqui imensa. E pra dar uma sensação de cinema mesmo, eu vou colocar as poltronas aqui, ó. Perto da TV. Pra ficar proporcional ao tamanho da tela do cinema. Porque se eu colocar as poltronas afastadas, não vai dar tanto essa sensação. Então tem que sentar um pouquinho perto da tela pra ficar grandão e você se sentir num cinema. Tá, Lira. O que é que você vai comprar? Eu vi umas almofadas temáticas, muito legais, que você consegue colocar copos e o balde de pipoca no meio. Dá pra pôr dois copos. Então você consegue colocar dois tipos de bebida diferentes. E a pipoca no meio. Então a gente vai sair pra comprar duas peças dessas. Uma pra mim e uma pra Bruna. E isso vai ser bom porque eu, por exemplo, eu tomo muito refrigerante quando eu vou no cinema. Chegou visita. Cristian Figueiredo veio me visitar hoje. A gente recebeu aqui em casa o Augusta e a Lê. Aí hoje eu recebeu o Cristian. Tava morrendo de saudade dele. Faz muito tempo que eu não vi o Cristian. Mas enfim. A porta tá pitando. A Bruna não encosta a porta. A porta fica pitando. Pronto. Voltando no assunto das almofadas. Eu gosto de tomar muito refrigerante. O bom é que eu vou poder colocar duas opções de bebidas. Posso colocar, sei lá, um refrigerante e um suco. Ou dois tipos diferentes de refrigerante. E essas almofadas são muito da hora. Vocês vão ouvir. Porque é temático. E eu vi uma do Toy Story aí. Muito da hora. E ainda nesse vídeo eu vou tentar arrumar isso aqui, ó. Organizar esses fios pra esconder eles. Tá uma bagunça do capiroto aqui, ó. Eu vou tentar arrumar isso hoje. Não tenho certeza se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar pra ficar um cinema bonitinho, né? Porque tá parecendo um cinema... Pirata. Os fios tudo aparecendo. Nunca vi cinema e os fios aparecendo. Então a gente vai fazer tudo isso no vídeo de hoje. A gente vai sair agora pra comprar as coisas que precisa. E vambora. Em 3, 2, 1... Fui! Olha, eu não sei o que que tá acontecendo, mas sem eu nem falar nada, a Bruna já foi pro motorista e já pegou o carro e saiu. Aqui, meu bem, eu tenho que prender a dirigir em São Paulo. Porque eu tenho medo, então não perder o medo, eu tenho que dirigir, né? Boa. Tô indo sozinha no meu médico de cirurgia, coisa retorna. Vai rezando e volta rezando. E falando música de Deus ainda. Isso. Com a senhora parecida, vai. A gente tá indo ali numa loja, em um shopping que a gente vai de vez em quando, que tem os itens que eu falei pra vocês, que vai dar certinho pra montar uma sala de cinema. Agora são 9 e 34. O shopping feche às 10. Algumas coisas vai dar tempo. Sempre que a gente vai de última hora em algum lugar, eu vejo vocês comentando... Ah, só chega atrasado. Ah, só chega no último horário. Gente, é porque... É porque se a gente vai em horário de pico, as lojas estão muito cheias. Às vezes a gente nem consegue gravar pra vocês, porque muita gente na rua assiste os vídeos, né? E quando o pessoal para a gente na rua, não tem como tá gravando. O YouTube tem o seguinte resultado. Quê? Inclusive já aconteceu. Deu perder vídeos, porque eu tava gravando, aí uma pessoa reconhece, vem falar comigo, aí eu desligo a câmera e fico ali, conversando com ela, dou atenção pra ela. Então a gente prefere ir no último horário mesmo, quando tem que gravar, né? Quando a gente tá produzindo um vídeo pra vocês, porque a gente consegue ficar mais à vontade. A única coisa que eu não sei se a gente vai achar aqui é balde de pipoca, porque o suporte pra colocar o balde e o refrigerante tem nessa loja que eu falei pra vocês, né? Agora o balde de pipoca eu não vi. Se não tiver aqui, vamos ter que ir em outro lugar pra comprar, porque o balde é o principal, né? Tem balde amarelo escrito popcorn, sabe? Sim. Vai, meu bem. Já sobe no drift. Que drift? Vai. Velozes e Furiosos. Desafio em toque. Mentira, que não tá fazendo isso. Vai, meu bem. Mostra pra que que tu veio. Relaxa, você tá sendo. Me parece que hoje foi uma das melhores. Não são das melhores assim. Vem aqui pra você ver. Aqui tá reto? Não. Aqui, ó, reprovado da autoescola. Reprovada! Ah, tá ótimo. Não diga que a canção está perdida. Não, 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 não. Há uma voz que dança, uma voz que canta, uma voz que ria. Aqui, aqui. Já tem um balde, velho. Que da hora. É do Toy Story, velho. Nossa, mano. Meu filme de desenho preferido. Pegue, hein, meu bem. Minha vida amea. Aí você senta aqui, ó, pra assistir o filme. Tem oito clientes, dentro de dez minutos, encerra a época, alta atividade de hoje. Último horário. Você senta na sua poltrona. E aí, com isso aqui, ó, você coloca o seu refrigerante. O da hora é que você pode pegar dois sabores. Porque eu bebo muito, né? Eu bebo muito refrigerante quando eu estou assistindo o filme. Então eu posso pôr, sei lá, Coca-Cola e Guaraná. E aí você põe uma almofadinha aqui, ó, no colo. Porque no cinema você fica assim, ó, com um balde no colo. Então aqui fica estável, confortável aqui também, ó. Você apoiar o braço, bota duas bebidas e a pipoca aqui. Oi, 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 oi. Você vai falar de mim, viu? Já caiu duas vezes, né? Em dois minutos. Ah, eu acho que eu vou levar duas almofadinhas dessa aqui, ó, para colocar lá no nosso sofá, velho. Eu amo de paixão. É o Toy Story, vocês não estão entendendo. Aquele kit do Toy Story só tem um na loja. Então eu vou levar outro kit, só que do Batman. Deixa eu ver. Bonito até, né? Bonitinho. Já tem outro, né? Eram as últimas peças, tanto a almofada quanto os kits aqui de pipoca. Então eu ia levar duas. Eu ia botar uma em cada poltrona preta lá na sala para decorar. O Garra! O Garra é nosso mestre. O Garra escolhe quem vai, quem fica. Vai ter que ser esse filme, meu bem, para a gente estrear a sala de cinema. Toy Story, velho. Olha, isso não estava nos planos, mas a Bruna deu a ideia da gente comprar uma pipoqueira. É uma máquina só para fazer pipoca. E eu gostei da ideia, porque a gente faz muita pipoca em casa e aí fica sujando a panela que tem que fazer o feijão depois. Alguém fica sujando o microondas? Também. Fui fazer pipoca no microondas outro dia. Aí eu peguei o milho, coloquei dentro do saco de pão e coloquei lá, porque eu tinha visto em algum lugar que dava para fazer assim. Só que o saco de pão estava furado. Burro! Estourou pipoca para todo quanto é lado. Quem segue no Instagram viu a bagaceira. Então, vou levar uma pipoqueira. Eu nunca nem usei, não sei nem como é que funciona. E eu vou levar a vermelha para combinar com a cafeteira. Que diabo é isso? Está vendo aí? A demência não tem limite. Ela sai pegando todo tipo de gente. É jovem, adulto, é novo, é velho, é do... Estou apaixonado por você, meu bem. Aqui, essa aqui. Pegou lá de trás. É, pegou lá de trás. Mais chance de... preparada, nem com defeito. Vamos lá agora. Pegar milho, óleo já tem, manteiga para fazer a pipoca com manteiga. Já tem em casa? Oxi, me respeita. Achei o milho. Agora no mercado era para ter comprado só milho de pipoca. Pensa no mundo exagerado! Não dá para ir no mercado e comprar uma coisa só. Nunca dá! Ah, está faltando sal. Vamos comprar o sal? Chega com sete sacotas. Olha como é que ficou bonito aqui fora. A Bruna que colocou esse cercadinho de bambu aí, ó. Ah, quando é feio? Não, não estava elogiando. Agora você vai para fora porque você... Porque você... Fala coisas que não é verdade. Você vai sair... colocar tudo ali na cozinha? E agora eu vou para a missão que eu falei para vocês de esconder aquele tanto de fio ali. Primeiro eu vou pensar ali em uma estratégia para todos os fios ficarem escondidos e não ficar tudo embolado também. Aí depois de esconder os fios, a gente vai afastar esse sofá para trás, colocar essas duas poltronas no meio, de frente para a TV, fazer a pipoca, colocar o refrigerante naqueles copos, botar na alfadinha que a gente comprou, botar o filme, aumentar o home, desligar todas as luzes e aí vira um cinema. Qual o filme que você quer assistir hoje no cinema? Beleza. O negócio é o seguinte, eu não faço ideia de como eu vou arrumar esse troço aqui porque olha a bagunça. Olha isso aqui. Olha. Vixe Maria. E eu nunca furei madeira também. Aquela broca redonda. Deixa eu até mostrar para vocês. Você sabe onde está, meu bem? É isso aqui que usa para fazer um furo perfeito em madeira, né? Para ficar redondinho, bonitinho. Só que eu nunca usei. Eu não sei usar. Eu vou descobrir hoje. O problema é que se eu estragar aquele hack tentando, eu vou querer morrer. Então o ideal seria eu furar uma madeira de teste. Sei lá, vou pegar um pedaço de madeira e tentar furar para ver se eu vou conseguir. Aí depois eu vou no hack. É uma ótima ideia, Lira. Parabéns. Toca aqui. Tá manchou? É isso que eu vou fazer. Eu vou procurar uma madeira velha para tentar fazer o buraco nela. Se sair bonitinho, aí depois eu vou para o hack. Então esse é o primeiro passo. ó, eu encontrei essa escada aqui em casa e eu vou furar ela. Vou fazer um buraco aqui, ó. Que eu acho que isso não vai comprometer a escada. Ela vai continuar funcionando normal. Mas se por acaso estragar, a gente só troca essa madeira aqui. Mais fácil comprar uma madeira de dois reais do que um hack de cinco mil. Na verdade, acho que esse hack foi mais que isso. Vou montar a furadeira, aí a gente já testa. Assustou, né? Vamos ver se funciona. Ixi, não vai chegar aqui. Pita. Vou pegar uma extensão. Tô sentindo um cheirinho de cocô. Papai, a galera não tomou banho hoje. Eu peguei a broca mais fina porque os fios que tem ali para passar eles não são grosso. Então acho que isso aqui já vai dar. E é mais discreto também, né? O que será que meu pai está fazendo? Sai daí, Slink. meu pai vai fazer bosta. Agora vai. Tava precisando apertar ali o parafuso do negócio. Eu apertei. Tive que ver um vídeo tutorial no YouTube que eu não sabia fazer. Fora! Acho que furou, hein? Quero ver como é que eu vou tirar madeira aqui de dentro que a bicha engoliu a madeira, ó. Olha o buraco. É. Já provou que tá funcionando agora é só criar coragem pra furar lá. Mas antes de furar eu preciso pensar estrategicamente ali em que lugar que eu vou furar pra passar todos os fios juntos. Porque eu queria passar todos os fios por um buraco só. Não queria furar mais de uma vez. Vou dar uma olhada ali e já volto. Infelizmente vamos ter que abortar a ideia de furar o móvel. porque eu acabei de ver alguns vídeos no YouTube de umas pessoas ensinando a esconder fio atrás da TV fio de home theater e tem um jeito muito mais simples que dá um resultado muito melhor. Você não precisa furar o móvel e é utilizando cano PVC. Eu não vou fazer isso nesse vídeo porque não tem como eu sair pra comprar o cano. Vou deixar pra fazer isso outro dia mas eu não vou furar o móvel porque se eu furar errado ou se na hora de furar não sai perfeito. eu vou ficar me culpando e vou querer bater minha cabeça na parede por dois dias. Não vai ter vídeo mais porque eu provavelmente vou parar no hospital e toda aquela coisa assim. Não vou falar nada. Então hoje a gente vai ter o nosso cinema aqui só que com os fios ali né. Finge que é cinema nos 80 e aí quando eu for organizar os fios eu vou mostrar pra vocês a técnica vocês devem estar se perguntando né. Como que vai organizar isso com cano PVC? Pois é. Na hora que eu vi eu também fiquei de cara com o resultado porque fica bonito e fica e some tudo aquilo ali ó. Todos aqueles fios vão sumir. Então vamos lá. Antes de organizar aqui a estrutura eu vou fazer a pipoca né. Vamos desembalar e ver como que funciona porque eu nunca usei. Mas voltando no assunto de furar madeira foi até bom eu aprender a utilizar essa ferramenta porque eu preciso fazer mais um furo na mesa do escritório lá no fundo da casa. Então eu acho que amanhã mesmo eu vou fazer porque eu vou colocar um segundo computador lá e eu preciso fazer os furos pra passar. Eu acho que é bem simples de usar não precisa de manual não. Tá fazendo cocô né. Tá fazendo cocô. Vamos testar isso aqui meu bem e ver se funciona. Você vai fazer tudo e eu ficar lá no sofá e estar te esperando. Oi. O Lucas ele é uma pessoa que ele não sabe arrumar as coisas que ele bagunça. Olha aqui o jeito que está as coisas aqui que ele estava tentando parar um negócio. mexeu aqui nas cores e tal aqui a escada o banco ó isso aqui ó é pra você colocar a calma eu sou apresentador é pra colocar a manteiga e a medida do milho então você vira o milho aqui ó e depois você só joga aqui dentro e aí você põe a manteiga aqui a tampa dosadora também permite derreter a manteiga e acrescentar depois do preparo ou seja quando a gente ligar ela aqui e botar pra funcionar o vapor quente que vai estourar os milhos já derrete a manteiga você põe a manteiga aqui na tampa derreteu depois é só virar na pipoca botão liga desliga base de aderente muito mais saudável não precisa usar óleo é nem óleo usa fitness vamos testar a paradinha opa ó vou pegar aqui o balde do Toy Story vou encher ele primeiro ó ia do tamanho certinho nossa já dança a macarena meu Deus do céu vou jogar aqui em cima pra medir será que essa é a quantidade máxima não pôr mais eu não vou fazer com manteiga hoje porque eu não tô com vontade de comer ei caceta quero ver como que funciona isso aqui olha quero ver quanto vai começar a pular pra fora aqui vem 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 é agora enquanto faz aí eu vou ajeitando o resto tudo vou deixar preparado aqui o meu esqueci de arrancar a etiqueta o meu cadê o meu desce daí desce daí eu sou o Batman já tem que dizer chega eu vou cair botei muito milho é bom que não precisa fazer duas vezes já vai encher os dois baldes vamos dividir aqui peraí como é que eu vou fazer velho balde do Lirinha e aqui é o balde da Bruninha será que estourou todos os milho dividir a pipoca no meio eu não enchi os dois potes porque eu sempre como mais que a Bruna então provavelmente vai sobrar aqui no dela aí ela vai jogar dentro do meu e aí tudo fica equilibrado vamos servir aqui o refrigerante vou pôr refrigerante e suco copinho do Wood nossa ai que delícia copinho do Buzz tudo pronto só vou colocar agora as poltronas ali no centro de frente pra TV e aí vamos não é o que você está pensando papai não pode fazer isso olha mamãe não pode olha o filmão ao infinito escolhe aí linda sua poltrona gostosa deixa eu pegar ali o seu kit não pode cair hein vou pegar com a mão só toma linda cara olha que kitzão tô feliz vamos lá apaga as luzes aumenta o som vai virar um cinema aqui dentro agora última luz 1,2,3 e tenho certeza aí que ninguém foi no cinema e tinha duas bebidas lá pra ele é só você é muito guloso vai lá não quero uma coca e uma fanta aqui você tem duas opções você começa a enjoar de uma você tem a outra Slink dá licença que você está na frente da tela eita é agora depois nós temos que assistir um filme de terror desse ixi Maria e a ideia de deixar a poltrona perto da tv é pra parecer cinema mesmo porque lá no cinema a tela fica mais ou menos nessa proporção galera então esse foi o resultado aí do cinema na sala eu tô gravando o final do vídeo aqui do escritório porque a câmera descarregou infelizmente sem bateria então por isso que eu tô fazendo o final aqui hoje espero que vocês tenham gostado o problema de ter feito esse cinema aí é que agora eu não quero mais tirar a poltrona ali da frente da tv a Bruna já tá brigando comigo mas enfim vídeo aí de mais de 20 minutos pra vocês eu sei que vocês gostam muito quando o vídeo é maior então eu tô me esforçando o máximo possível aqui com a minha equipe pra gente trazer vídeos mais longos e se você gosta de vídeos grandes deixa seu like comenta aí embaixo e é nóis até o próximo vídeo até amanhã fui